Tá afim de jogar um jogo de cartas viciante? Visite DueloHex.me Se cadastra e baixe é só começar os duelos, clique no link na descrição Salve rapaziada, tranquilo? Estamos começando mais um vídeo de hoje E dessa vez rapaziada a gente vai mostrar pra vocês o Honda Civic né E também aí a casa nova do Franklin né, que vocês vão ver que está aí bem diferenciada Nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, firmeza? Vamos lá, estamos aqui no jogo de dardos né, se eu não me engano esse que é o nome Vamos lá mostrar pra vocês o Honda Civic gringo né Lembrando rapaziada que o link pra vocês baixarem o mod estão aí na descrição do vídeo também Gostou dessa ideia? Então já deixa aí o seu like e o seu comentário, tranquilo? Vamos lá, hoje era pra gente dar um pinhão nos motovloggers, só que tá chovendo, tá chovendo agora E também tá frio demais, então nem teve como aí Vamos ver então, a gente vai escolher aqui o veículo né Se eu não me engano eu coloquei no lugar do Rabaneiro, acho que alguma coisa assim que é o nome do carro Rabaneiro, isso mesmo, olha lá Honda Civic muito louco, vocês podem ver também quando vocês forem baixar o veículo aí Ele vem em torno de mais, digamos, mais arquivos né Que dá pra você tunar ele É, a gente digamos assim, que eu não vou falar de outra forma né Digamos que essa versão tune, eu não acho da hora Aí eu falei, vou baixar ele pra testar pra ver né Quando eu olhei rapaziada, ele ia ser originalzinho Fiquei apaixonado por esse carro, é um carro muito bonito né Olha lá, Honda Civic muito da hora Olha lá, tem detalhe por dentro também Está aí bastante detalhado, da hora Olha lá, Civic e também na gringa, se eu não me engano ele é conhecido também pelo outro nome Só que eu não estou aí recordado né Olha, vocês podem ver Muito da hora Ele está no lugar aí rapaziada do Sultan RS né Como meu GTA versão antiga e não tem esse veículo Eu resolvi colocar em outro carro né Firmeza, a gente então Ele também tem um som rapaziada Vamos mostrar pra vocês aí Deixa eu só ver onde é que é É, veículo, door control Abri todas as portas Olha lá, tem um somzinho básico que tem que ter né E também o motor aí também está modelado da hora Só que esse capuz está branco, não está muito bom né Mas não deixa aí de ser um carro da hora né Vamos lá Vamos lá na Los Santos Custom né Digamos assim, a gente vai modificar aí O nosso Honda Civic Colocar outras cores né Deixa eu só fazer aqui na minha volta Na base da gambiarra moleque Aí já era ó Estamos chefe Imagina um desse na vida real É muito louco mano Ele sempre quis ter também aí Um Honda Civic né Mas também aí Não é pra qualquer um não né Porque você tem que Ter dinheiro pra bancar Que as peças aí é meio cara Só que é um dos carros melhores né rapaziada Que tem no mercado né Digamos assim Um modelo intermediário né Que é um dos carros que você vê pouco Nas oficinas Vê se você vê Corolla e Honda Vocês não vê né Quando vê é raramente É uns carros aí bem É digamos assim Difícil de quebrar né Então vamos lá Já chegamos Já chegamos ó Rapidão Muito louco Tô de Honda moleque Pega aí Deixa eu só fazer aqui Uma meia volta Fazer aqui no posto mesmo Vamos aí Eu acho que eu vou deixar Com essa roda mesmo né Que essa roda já tá bonito O carro tá rebaixado Do jeito que nós gostamos mano Já tá perfeito Só a cor aqui Quem não tá da hora né Tá sujo Sei lá Queimado A gente vai consertar isso Agora né Aí no auto repart Vamos lá É bom que aqui é do Franklin Se eu não me engano Deixa eu ver Nossa Quase ativei o mod aqui Agora sim É isso mesmo A gente vai mexer na blindagem né Nos freios aí No eco do motor Vamos ver Nas luzes né Tem que ter o Xenon Não pode faltar Pintura Então vamos ver Qual pintura que tem aqui Pra esse carro Uma cor bonita Que vai ficar Que eu tenho certeza É esse vermelho Olha o vermelho Como é que ficou Top Também Vamos ver se tem outras cores aqui Um branco também Combina Quer ver Vamos lá mostrar pra vocês Olha Essa cor aqui também Não ficou feia não Cadê um azul Vamos ver como é que vai ficar É só que ele vai ficar Um diferenciado né Vamos ver Qual cor aí tem mais Ó Tem esse Tem o preto né Aí o branco Como é que fica Então eu acho que eu vou deixar O Honda Civic vermelho mesmo né Uma cor assim que é um A cor que eu gostei mais Ó Tem esse vermelho Vermelho mais claro E o corrida Vamos deixar o corrida né Pra ficar parecido aí Com o Honda Civic Si Cor secundária Vamos ver o que vai mudar Na cor secundária Olha Ah Muda as rodas Olha que bacana Muito da hora Dá pra gente deixar a roda preta Dá pra gente deixar também Ela Deixa eu ver Grafite Já tava Deixar isso aqui Prato azulado Que Ficou bacana né Então a gente já modificou Aí agora Vamos pra transmissão Vamos pro turbo né Que o nosso Honda Civic Não pode faltar Tipo de rodas Vou deixar essa mesma Original Que veio no carro Insufilme né Também não vou colocar Vamos ver se vai mudar É Muda aqui também Um pouco Um farol né Então Já modificamos aí O nosso Honda Civic Vamos ver como é que ficou Aí ficou nave hein Caramba Muito top Velho Então o que a gente vai fazer agora Vamos dar um pião E vamos encostar lá na nova casa do Franklin né Uma coisa que vocês creio que nunca viram Ficou aí muito bacana Deixa eu só marcar aqui no local do mapa Vamos ver onde é que eu tô Tem que vir pra cá ó Rapidão Vamos só dar Voltar aí O carro anda hein Ó Ó Ó tirando de giro Aí sim hein Nossa eu lembro também que antigamente Acho que não sei que ano que era Que no YouTube era famoso aquele Honda Civic Esqueci o nome Que dava sei lá 200 e conseguiu na altura 300 Gente Eu não lembro Só sei que ninguém pegava esse Honda mano Muito foda Acho que era de BH Alguma coisa assim Só que eu não tô me recordando né Eu não quero ir pelo mato não Vamos pela estrada mesmo ó Deixa eu ver se eu consigo cortar de giro aqui ó Deixa eu ver Vamos aí Ah mas eu não tô conseguindo não Porque o esquema pra cortar de giro andando Você aperta o freio de mão e acelera Vamos ver se eu vou conseguir Ah esse aqui acho que não dá não Dá mesmo não Só se for fazer assim ó Sai do frente Sai da frente Ó Meu muito top velho O Honda Civic Ficou Ó lá Vamos embora Chamar esse Ciclio aí Vamos pro racha Dá nem puxei Porque esse aí é automático Nem anda nada Vamos ver ó Chamando na seta também Tem que chamar né Não tem ninguém A gente vai andar aí tranquilamente né Mas tem que dar uma zoada Então pera aí Calma aí Tamo aqui andando 110 Suave e bright Na nave Vamos ver o que eu vou fazer aqui Não aqui não dá pra fazer nada A gente vai fazer aí mais pra frente né Vambora E também rapaziada Uma coisa que eu queria contar pra vocês né Eu tava lavando a moto do meu pai Ontem né Aí do nada apareceu um Os dois molequinhos Ficou acho que mais ou menos em torno de uma hora e meia Assim olhando né Eu falei caramba mano Que que esses molequinhos querem Aí quando eu fui ver Ele chegava perto de mim Falei assim ó Você é o Johnny Gamer Mano deu uma felicidade enorme né Muito obrigado aí Que a gente O nosso trabalho está sendo reconhecido né Eu falei caramba Conheceu É mano Tamo aí Tamo junto Ó Chegamos aqui Já estamos quase chegando Já rapidão Ó lá de boa Agora sim ó Vamos tumultuar Chegando aqui ó Virou pra lá Virou pra cá Puxou no frente de mão ó Nossa senhora Ralei o carro todo Ralei o carro todo Ralei o carro não ó Só o vidro que quebrou Eu não sei como É coisa do jogo A gente vai aqui Arrumar o nosso veículo né A gente vai dar uma parada aqui Vou ativar o mod A gente já já volta Firmeza Voltamos hein rapaziada Vamos ver como é que ficou aí A casa do Franklin né É uma coisa eu acho que vocês nunca viram Vamos lá Ó Deixa eu só arrumar aqui o tempo Que já está ficando aí É Já meio que escuro Deixa aí meio dia Meio dia já está aí de bom tamanho né É Vamos lá Porque assim Vocês vão ver que Está bem diferente ó Ó lá Esses caramba Tem até uma piscina velho Digamos assim Uma piscina né Um lago Ficou muito da hora Uma coisa que eu nunca vi Ó lá Chegamos aí Na nossa casa De patrão Ronda Ronda na garagem Camaro Gol Repsol Ali ó Fireblade Esse tabó hein Olha aí rapaziada Como é que ficou A nossa casa né Vocês caramba Olha o tanto De água aí E tal Ó Muito da hora Rapaziada Aí dá pra fazer Várias festas hein Imagina só Tem uma casa dessa aí Com Digamos assim né Uma praia né Entre aspas A casa aí Não modificou Muita coisa Somente aí que vocês estão vendo A água né E vamos descer lá embaixo Pra gente mostrar Pra vocês Eu vou descer por aqui mesmo Sei que eu sou ruim mesmo Cadê o Chope E aí Chope De boa Ó lá ó Só quando eu chego Que ele vem Vamos lá Vamos descer aqui a escada Ó lá Que da hora Muito diferente né Rapaziada O mod Tem as pessoas ali Tomando banho Aqui também tem as minas né Pulando ó Só punhendo Aí sim O cara tá se sentindo Aqui no paraíso Ó lá Eita Até cai aqui na água Ó lá Olha que estranho também Ó vocês me perguntam A cidade ficou debaixo d'água né O cara é fogado Falou assim Um povo que se lasque E eu quero aqui um rio Ó lá Agora vamos mostrar pra vocês aí Ó Outra parte né Vamos ver lá Oxi Me chamou até polícia aqui O que que eu fiz Não fiz nada Peraê Aí Agora sim Só os caras aí Desufruindo da nossa Nossa piscina né Será que dá pra subir? Olha se a gente consegue subir aqui Ó dá pra subir Que da hora mano Agora sim Vamos lá Vamos subir aqui Lá pra lá também tem mais ó Olha mano Que da hora Dá até pra pular Isso aqui eu não sabia não Imagina a altura disso aqui ó Que top mano Vamos pular Nossa senhora Vixi mano Vamos lá Agora vamos mostrar pra vocês lá Vamos ver como é que tá Será que eu gostei bastante do mod Só que ele Digamos assim Ele ocupa um espaço do bairro né Aí se você caso quiser ir pro bairro Não tem como Que ficam as paredes Aí né Olha lá Bem da hora né Tem um povo aqui fazendo yoga Olha lá Tem uns doidinhos ali da batucada E é isso aí né O mod é totalmente Diferente Vamos lá A gente só dá mais um Pinhãozinho ali de ronda Pra gente poder aí Finalizar o vídeo né Vamos lá Vou subir aqui Chamar o Chope Chamar o Chope Só pra não dar um cavalo de pau Malandro ali Vamos lá Chope Costa com nós Vamos lá Estamos aqui Vamos pegar o nosso ronda Aí já chegou Ó Como eu vou mostrar pra vocês ó Se liga Vocês podem ver Tem tipo uma parede né Tampando aí Aí se você Ultrapassar essa parede Você já cai dentro d'água É um bug meio estranho Olha lá ó Quer ver ó Vai sumir ó Ai você não conseguiu sumir não Só vou dar mais uma volta no bairro né Pra gente mostrar pra vocês Tem lugar que não tem como você andar Olha lá ó Quer ver Eu acho que só nesse aqui bug Dá uma certa umas bugadas Só que quando você chega de perto Que arruma ó Tá vendo ó Aqui não tem como Pra você andar Você tem que fazer assim ó Indo pra lá Indo pra cá Agora vamos chamar no cavalo de pau Pra nós podermos aí Finalizar o vídeo né Chegamos aqui Pro lado Pro outro Pegou Nossa senhora Bateu no fuso Vamos correr Vamos chamar de novo Ó Aí sim Nossa senhora Até bateu Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Favorito e compartilhe Se você ajuda o canal muito A gente tá trazendo aí Conteúdos novos para vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Tchau E aí